Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar umas comprinhas que eu fiz no mês de agosto e setembro Algumas coisas que eu fui juntando pra fazer vídeo pra vocês Eu sei que esse é um dos temas que vocês mais gostam de ver aqui no meu canal Então, espero que vocês gostem Vou começar mostrando umas comprinhas que eu fiz na Renner Primeiro de tudo, essa ponta cor vermelha aqui, gente, é super na minha cara Olha só que linda, ela tem esses bolsos aqui laterais E aqui atrás ela tem esse zíper Quando eu comprei ela, eu achei que essa era a parte da frente Mas não, essa é a parte da frente E ela é uma ponta cor com a modelagem mais reta E essa daqui, ela é o tamanho 38 e eu paguei R$129,90 na Renner E aí, também comprei essa calça aqui, que ela é um moletom Que tem essa listra vermelha lateral E o melhor de tudo, que eu tava louca atrás de uma calça assim Por esse detalhe de zíper na barra E eu queria muito uma preta com branca, mas eu não achei E quando eu vi essa vermelha, eu gostei bastante dela Ela é o tamanho P e ela eu paguei R$99,00 na Renner Ela fica super linda no corpo Ela eu ainda não usei Mas quero usar em breve E essa daqui, gente, essa camiseta, é da Renner também Essa camiseta tava na promoção Ela é um camisetão, ó, rosinha E essa daqui não dá pra usar como vestido Porque ela fica meio transparente Não sei se vai dar pra ver Deixa eu ver aqui Ó, a minha mão Acho que não vai dar pra ver direito Mas ela fica transparente Então ela é pra ser usada como camiseta mesmo Com um shortinho E tá tudo certo Essa daqui eu paguei R$19,90 E aí, é, o que mais? Na Renner também comprei essa camiseta Que eu fiquei apaixonada por ela Ela tem esses nomes aqui Que são cidades e países E aqui, ó, tem esse detalhe lateral E o que eu mais gostei dela Foi essa parte aqui nas costas Que tem essa divisão E aqui também embaixo tem uma abertura Fica super linda E essa daqui eu paguei R$59,90 E já usei também Compre uma coisa e já quero usar, né? Porque eu não sou obrigada a não usar E aí, ó, na Renner também Comprei essa camiseta Que eu achei maravilhosa, ó Muito, ó, já tá até dobrada aqui Deixa eu desdobrar Essa camiseta eu achei ela linda Super a minha cara E essa aqui, ela é o tamanho P E ela é grandona Só que não tinha Ela é a única que tinha E se tivesse PP Eu teria levado a PP Porque eu acho que ficaria melhor em mim Essa foi R$39,90 O que mais da Renner? Ah, essa blusinha aqui Linda, gente Nossa Essa blusinha aqui da Renner Também tava na promoção Olha só que fofa Super colorida Ela tava... Ela é o tamanho M Cadê? A etiqueta dela Não sei, mas essa aqui eu paguei R$19,90 E aí, nessa onda De ombro caído Comprei essa vermelhinha aqui, ó Que coisa linda Essa daqui, gente Eu paguei R$39,90 E essa aqui já tem o look no Instagram Se você ainda não me segue no Instagram Aproveita Tô deixando aqui embaixo E sempre deixo o link no box de informações Então me acompanhem por lá também Que eu posto achadinhos em tempo real No stories e tudo mais Então essa vermelhinha aqui, linda Eu paguei R$39,90 Agora na... Ah, tem mais coisa da Renner Peraí Na Renner eu comprei essa bota linda Gente, fala sério, né? Glitter Total Eu tava louca por essa bota Só que eu sempre achava ela bem cara Tipo, R$200 e pouco Aí foi baixando por R$180, sei lá o quê Aí eu ainda tava achando cara Aí eu fui lá na Renner Quando eu cheguei lá Eu vi essa bota por R$49,99 E aí não tinha como não levar, né? Linda Então essa daqui é o número 36 E tinha o meu número, né? Então tive sorte aí E aí aproveitando as promoções da Renner Eu comprei essa rasteirinha Linda, gente Olha só Ela Eu tava doida por uma assim Que tivesse esses pompons E o único número que tinha Era o número 36 Que era o meu número Então eu tive sorte E ela tava por R$29,99 Ou é R$29,90 Algo assim super barato E aí a última coisa que eu comprei na Renner Foi esse tênis lindo Que eu também tava bem afim de comprar um assim Só que eu sempre quando eu achava Eu achava aquele com iluminação de LED Então não era o que eu queria E aí eu achei esse daqui Ele é da Avizano Já usei, já Super confortável Eu achei esse por R$59,99 Na promoção lá da Renner E aí foi só festa Porque eu amei Agora vou mostrar umas coisas Que eu comprei na C&A Comprei essa blusinha aqui, ó Que tem essa parte aqui no pescoço Que parece uma choker E ela fica linda no corpo Ela é um cropped E ela é o tamanho M E essa aqui eu paguei R$39,90 na C&A E aí eu comprei essa saia também Ela, a cinza, a blusinha que eu mostrei agora Ela é tecido canelado E essa aqui também Só que essa daqui é um tecido canelado um pouquinho mais grosso E essa é uma saia lápis midi Que eu achei na C&A por R$49,90 E ela é o tamanho P O que mais da C&A? Aí na C&A, a última coisa da C&A Foi esse mule da Visano Bem indiscreto, né? Tinha essa cor, tinha um rosa também E aí eu fiquei afim de levar o azul Que eu achei que dá pra fazer mais combinações com ele E ele também é da marca Visano E mule eu sempre pego um tamanho maior Eu pego o número 37 Porque ele fica mais confortável E esse tava na promoção por R$39,90 E aí eu fui no José Paulino Lá naquela minha loja preferida Que é a Thalita Kumi E eu encontrei essa jaqueta Linda, maravilhosa Toda bordada Olha como que é as costas dela Tem esse bordado aqui Que ele é um pássaro lindo E ela tem bordado em toda parte Ela tem bordado na frente Nessa parte também E na manga também Olha só que linda Maravilhosa E o melhor de tudo É que ela tava na promoção por R$99,00 E você tem que ficar indo assim Na Thalita Kumi Pra achar promoções Porque geralmente as peças Não são muito baratas Você encontra coisas de R$500,00 Mas se você for em final da temporada Final de coleção É fácil achar essas peças baratas Então eu acredito que logo mais Essa jaqueta deve baixar o preço R$99,00 ainda não é o preço Que eu tô acostumada a pagar Nas coisas de lá E a última peça que eu vou mostrar pra vocês É uma peça que eu tô super apaixonada Eu comprei na Zara Da Outlet da Zara Lá em Teresina Que foi essa jaquetão aqui Gente, ela parece Ela lembra uma bomber Pela gola e tudo mais Só que ela é compridona Ela fica linda no corpo E essa daqui Ela é o tamanho Ela é P Ela é o S E ela tá Eu paguei De R$379,00 Ela tava R$159,00 E ó, ela tem os patches Por ela toda Aqui assim E uma coisa que eu não gostei Mesmo Tipo, eu não gostei Com esses brilhinhos aqui, ó Essas pedrinhas Então eu acho que Eu vou tentar tirar Se não der Eu espero que saia sozinho Com o tempo Porque eu acho que Eu não gostei Isso não é muito a minha cara E eu gostei muito do forro dela Olha só que lindo Esse tecido Floral Tipo, poderia ser dupla face, né? Que aí Ia ser mara Olha só Que lindo Mas ela não é dupla face Então vamos usar só do lado normal mesmo Então essas foram as minhas compras Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, já sabe Deixa o like aí pra mim Se inscreve no canal Se você tá chegando agora Compartilha esse vídeo Com as suas amigas Pede pra elas se inscreverem no canal E me acompanhem lá no Instagram Que eu sempre deixo aqui Embaixo em algum lugar Ou no box de descrições E eu espero que vocês tenham gostado Então é isso Até os próximos vídeos Beijo, tchau Tchau